Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, hoje Clash Royale E aquela estratégia de colocar muitas tropas na tela Olha que doideira, rapaziada A gente vai colocar a maior horda de servos do Clash Royale Você nunca viu uma coisa assim Uma quantidade tão grande de servos na tela Olha que loucura O Rafa Skaff e o Pedro me ajudaram Eles me ajudam com essa playlist Uma playlist com tropas improváveis Numa quantidade mais improváveis ainda E que você perde tempo se você não viu ainda Rapaziada, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição A playlist completa com essas tropas em grande quantidade pra vocês verem Cara, é uma loucura, é uma melhor que a outra Tem uma de pecas, cara Você é louco A de pecas tá muito top, rapaziada Então é isso daí, recomendo pra vocês Se você é novo no canal e não conhece Primeira coisa que você tem que fazer É já se inscrever agora mesmo Não me venham com papagaiadas Já se inscreve agora mesmo Deixa aquele like top E na sequência Eu vou te mostrar como que a gente faz isso daí É muito simples Você tem que fazer algumas coisas pra poder funcionar Primeiras coisas a fazer é Destruir torres pra que possa ter um campo maior Onde as tropas possam se movimentar Sem morrer ou sem destruir a torre principal E ganhar uma batalha Então, por isso que eles se destroem em ambos os lados Pra empatar e forçar uma prorrogação Na prorrogação você tem um tempo maior Com XP dobrado Junto com elixir dobrado E aí, cara, você colocando esses coletores aí O negócio funciona realmente E fica muito top, mano Fica da hora mesmo Você vê que eles destruíram as duas torres de cima As duas torres de baixo Pra poder ter campo grande mesmo Porque os servos Eles aglomeram de uma forma Mas eles abem Parece um chame, cara Um travesseiro de servos, mano Olha que doideira Flutuando, né? Um tapete, mano Boa, um tapete Acho que é isso E aí, outra coisa muito importante é Os obstáculos ou tropas Você com um campo maior O cara consegue colocar tropas no seu campo Então, isso é muito bom Pra você colocar as suas tropas Nos seus servos E ele não sair do seu campo Pro campo adversário Porque se for pro outro lado Ou você morre e perde os servos Ou você ganha a batalha sem querer Então, isso é muito importante Você vai ver que eles vão utilizar bastante ali O gelo Alguns obstáculos Alguns prédios, né? Alguns obstáculos como besta Os golems são muito importantes Porque os golems demoram a morrer E vocês vão ver que vai começar a funcionar Vamos lá Vamos ver o que o Rafa vai fazer Agora começando ali, ó Vai começar daqui a pouquinho A prorrogação E aí o bicho vai pegar O pau vai comer solto, moleque Olha lá Vários golems Na tela Dá um medo, né, mano? Parece que os golems vão destruir A torre principal dele ali, ó E com isso ele vai perder, né? Mas olha a quantidade de servos Que já tá rolando ali na tela Já tá virando bastante servos na tela Olha a quantidade Não dá pra contar Fica incontável o negócio Olha lá Um golem puxando ali os servos novamente Ele congela ali, ó O Pedro conseguiu congelar na última hora Agora ele tem que puxar de volta Sabe que ele consegue? Vai ser difícil, hein, rapaziada? Colocou ali um golem Mas os servos se escaparam Pro outro lado da batalha Então olha que doideira Olha a quantidade de servos Que tem na tela Olha que loucura Você já viu algo assim antes? Não me venham com papagaiadas Deixa aquele like É nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!